Sejam muito bem-vindos ao dia aberto do CEDOC da Nova Medical School. Eu chamo-me António Jacinto, sou subdirector para a investigação da Nova Medical School e coordenador do centro de investigação CEDOC, centro de estudos de doenças crónicas. Mas muitas doenças crónicas como diabetes, como cancro, como a terras esclerose continuam a ser um grave problema para a sociedade. Aqui no CEDOC nós estudamos essas doenças e estudamos desde a molécula até ao estudo das populações. Perceber como é que as pessoas funcionam normalmente e depois perceber o que é que não funciona bem em várias condições de doença. O meu interesse é, quando nós todos tomamos um determinado medicamento, existem doentes que vão responder bem a esse medicamento, vão ficar tratados, mas vão existir outros que têm efeitos menos bons devido a esses medicamentos. O que eu estudo é porque é que esta diferença existe. O meu interesse é perceber como é que o nosso corpo adquire a lateralidade, ou seja, como é que o nosso coração sabe que tem que ir para o lado esquerdo e o nosso fígado sabe que tem que ir para o lado direito. Estamos interessados em perceber como é que as células do cérebro funcionam, não só os neurônios, que normalmente são as células que toda a gente conhece, mas também outras células. Principalmente aqui no nosso caso estamos a estudar muitos astrócitos. Essas células ajudam na manutenção e no funcionamento, na manutenção energética dos neurônios, na transmissão do sinal e também na limpeza do que já não interessa, possíveis toxinas. No meu caso eu uso células da levedura do padeiro, são células muito simples e precisamente por isso são modelos que ajudam a perceber o que é que acontece dentro das células quando estas começam a ficar doentes, por exemplo, com a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença neurótese negativa, muito complexa. Determinar os mecanismos das doenças. Como é que as doenças aparecem e ao nível molecular e celular, quais são os mecanismos por trás dos sintomas. Neste momento estou a trabalhar com o câncer de glana, nomeadamente tentar perceber como é que as células tumorais, dentro delas, como é que as moléculas que as mantêm normalmente juntas no tecido normal, como é que isto se desagreve e que começa a espalhar. Como reumatologista é saber que tipo de doentes é que vão ter um diagnóstico pior e como é que eu posso tentar descobrir novos medicamentos que parem este processo de ossificação. Estudo dos mecanismos de lesão e reparação celular das doenças relacionadas com o envelhecimento e que conduzem à perda de visão. Perceber porque é que, quando envelhecemos, desenvolvemos um declínio da função cognitiva e isso pensa-se que pode levar ao aparecimento de doenças neurodegenerativas. Eu quero perceber, olhar para dentro dos neurônios e perceber o que é que está a correr mal, porque é que eles deixam de funcionar tão bem como quando são jovens. O meu interesse principal é o estudo da reparação de tecidos e órgãos. Nós utilizamos animais de modelo, como seja a drossófila ou a peste zebra, e tentamos perceber como é que nesses animais os tecidos e os órgãos regeneram. Desde muito nova, que tinha imensas questões em saber o porquê de tudo, o porquê que surge uma doença, o porquê que surge uma situação patológica. A decisão de ser cientista, acho que advém da minha curiosidade natural. Sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre tentei perceber o porquê das coisas. Descobri coisas novas, que eram uma coisa que eu não sabia bem que se podia fazer, ou pelo menos imaginava que era muito mais complexo, e uma vez que eu consegui fazer, fiquei entusiasmado e continuei. Desde pequeno sempre gostei de investigação, porque é uma forma de tentar responder a perguntas que ainda não estão respondidas. Sempre fui muito curiosa e quis chamar, obrigado, eu queria ser médica, mas percebi que o que eu queria ser mesmo era perceber o porquê das doenças, como é que elas apareciam, como é que se tratavam. Conforme fui aprendendo mais sobre ciências, sobre biologia, achei que era muito interessante tentar perceber o que é que está por trás do início de uma determinada doença. Nunca me imaginei a fazer outras coisas. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, e sempre quis fazer muitas perguntas, e na verdade as perguntas não são mais do que questões de investigação. Eu decidi ser cientista este ano. Acho que foi este ano que andatei a doutoramento e entrei a doutoramento, acho que aí foi a reviravolta na minha vida e que eu disse bem-te. Acho que é mesmo isto que eu gostei. Tudo começou quando eu tinha cerca de 15 a 16 anos, numa aula de biologia, em que a professora de biologia explicou como era a fotossíntese, ou seja, como é que as plantas conseguiam fixar a energia solar. Eu achei fascinante e fiquei maravilhada naquela aula, e foi algo que realmente me abandonou. Não queria ter um emprego monótono e rotineiro, e portanto queria aventura e ainda queria andar a investigar e descobrir coisas novas. Sem dúvida poder estar, de certa forma, um bocadinho mais à frente, daquilo que já se sabe. Gosto da descoberta. Sempre a procurar coisas novas, ser posta à prova todos os dias, e cada dia ser sempre diferente do outro. Aquele momento brilhante em que se canta às conclusões. Gosto muito de experimentação animal. Pensar que possa descobrir uma coisa que ainda não se sabe. Gosto muito de estar no microscópio. Gosto de poder interagir com outras pessoas. Gosto, sobretudo, de ideias novas. Aqueles momentos raros, mas únicos, em que compreendemos um bocadinho melhor o mundo. De falar com as pessoas. Gosto muito das pessoas, da motivação. Gosto dos jovens, dos jovens estudantes. A gente discutiu os resultados que a gente tem. Várias pessoas de diferentes áreas, conversando sobre a mesma ciência, sobre o mesmo assunto. Esta adrenalina que, em uns dias, nos faz ir às nuvens e voltar. Ensinar e, ao mesmo tempo, descobrir e investigar-se. Gosto muito do prazer da descoberta. É raro, mas fico muito contente quando, no grupo de investigação, faz uma nova descoberta. Burocracia-se, papéis, justificar o gasto do dinheiro. As compras. Ligar com a falta de resultados. As contas. Aqueles trabalhos repetitivos. Os relatórios. Parte chat. Gestão. Ter dúvidas, ter perguntas e não ter respostas para elas. Que a experiência não funcione, que a hipótese não seja verdadeira e que tenha de começar tudo de novo. E a incerteza do dia de amanhã. A instabilidade. O que eu gosto menos é que eu estou muito longe da minha família. Tem que lidar com resultados negativos. E se vamos ter os apoios necessários, se vamos poder continuar a fazer o que fazemos. Extraordinária. Evolução. Trabalho de equipa. Inovação. É o máximo. É uma nave espacial. Comunicação. Pessoas. Da escola. Progresso. Prioridade. Excelência. Desenvolvimento. Futuro. Exitante. Inovação. Desenvolvimento. Ciência. Relâmpago. Futuro. Abertura. Abertura. Desenvolvimento. Legenda Adriana Zanotto